E olha, o Papagora é turismo e o sul do estado tem muitos encantos. O local que vale muito a pena conhecer é a Mina de Visitação em Criciúma. Algo único na América Latina. E se você não faz ideia de como é um passeio por lá, o Vermais te leva de carona em uma visita. Olha só! Criciúma, Parque das Nações, local muito tradicional e conhecido da nossa cidade. Mas se você não sabe, eu não sou aqui de Criciúma. E a nossa produção, da nossa querida NDTV, me deu a seguinte missão. Vinícius, hoje você vai ter que mostrar a nossa Mina de Visitação, a Mina Otávio Fontana. E hoje é a única Mina de Visitação aberta em toda a América Latina. Vem acompanhar, vem conosco nessa viagem. Chegamos ao local. E os funcionários estão lá, aguardando as visitas. Nas segundas, das duas da tarde até às seis. E de terça a domingo, entre nove da manhã e seis da tarde. Com pausa de uma hora ao meio-dia. A Casa de Madeira serve como primeiro ponto de recepção ao turista. O ingresso custa dezesseis reais, a inteira. Depois da compra, fui encaminhado a escrever meu nome num livro em que os visitantes registram a presença. Quem me recebeu foi o Roberto, coordenador da Mina. No bate-papo, explicações sobre detalhes da Mina. Até que fui percebendo um certo alvoroço no lado de fora. Risadas, tom de voz mais alto. Era uma turminha da Escola Municipal Professora Lili Coelho, do bairro Santa Luzia. Antes de começar minha visita, quis saber um pouco mais sobre o motivo que a trouxe. A gente quer ir um pouquinho além do livro, perpassar a sala de aula e conhecer o presencial, o físico daquela imagem, onde a criança toca, onde ela presencia, onde ela convive, onde ela questiona. Desmistificar isso, né? Porque se fala muito que o carvão polui, e isso é verdade. Mas hoje, a extração de carvão é bastante limpa. Inclusive, a professora fez algumas perguntas aos alunos. Aprendemos muitas coisas? Sim! Vocês vão esquecer? Não! Vão chegar em casa e contar aquilo que vocês aprenderam? Sim! Após conversar com as crianças, voltamos a nos concentrar no nosso próprio passeio. O Roberto nos encaminhou até uma sala em que pudemos assistir um vídeo que é exibido aos visitantes. Foi hora de sentar no sofá e aprender. Nas imagens, a história do carvão na nossa região, cuidados com o meio ambiente e para as quais finalidades o mineral é mais utilizado hoje em dia. Logo depois, chega a vez do grande momento. Começamos a caminhar em direção à entrada da mina. Recebemos uma touca e o capacete. A partir daqui, são duas opções. Baixar a mina caminhando ou sentadinho na mini locomotiva. Lá embaixo, somos recepcionados pelo Ricardo, um guia local. É ele quem explica todos os detalhes. Nesse momento, estávamos 22 metros abaixo da superfície. Uma pergunta feita pelos visitantes e que é recorrente é até que ponto o carvão pode ser extraído. A altura do teto é determinada por essa camada de carvão. Essa camada de carvão é que determina a altura do teto. Se essa camada, no caso, é essa altura, o longo teto é dessa altura. No subsolo da mina, muitas dúvidas vão aparecendo. E surgem curiosidades das mais variadas, como uma sobre o parafuso de teto. Tem como função principal segurar esses blocos de rocha. A sustentabilidade do espaço vazio são feitos pelos paredões de carvão, que são chamados de pilares de sustentação da superfície. E isso tudo já é feito antes de fazer uma mineração subterrânea. Podemos perceber que a vestimenta utilizada pelos trabalhadores mineiros também mudou bastante. De poucas vestes para uma legítima farda, totalmente equipada para oferecer mais segurança. Essa aqui é uma das dificuldades que os trabalhadores encontravam. Não consigo ficar em pé, né? A capacete ia dar aquela batidinha aqui em cima. Essa aqui é uma das vagunetas que eram utilizadas. E tudo isso o visitante vai descobrindo, vai conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais desse trabalho. Mas as minas também vão se atualizando. E essa aqui, a de visitação, vai apresentar mais novidades ao turista em breve. Nós temos um projeto agora que vai ligar essa mina com um mirante que está sendo construído na cidade. Então lá você fará um elevador de 100 metros, vai descer 100 metros, vai ficar no nível dessa mina. E de lá para cá ele faz o passeio. Na hora de sair, resolvemos ir a pé. Para conhecer mais detalhes e entender as dificuldades na hora de caminhar lá dentro. Lógico, a gente vai saindo aqui da mina, vai tentando voltar a nossa postura normal, altura normal. Mas é um resgate ao passado, né? É conhecer um pouco mais da história da região. E isso é muito bem retratado. Por isso que o convite fica para você também, que está até agora ligado. Aqui, em Criciúma, mina de visitação, Otávio Fontana. Vem aproveitar o que a gente tem aqui na nossa região para aproveitar o turismo. Que demais, hein, pessoal? Que demais! Parabéns, Vini e Denis, por essa matéria legal.